Não encontro amor na casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber em baimba Vou vagar nas madrugadas Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Não encontro amor em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber em baimba Vou vagar nas madrugadas Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Vou viver a minha vida Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Conviver com esse amor Um dia na favela eu vi Um menino a chorar Me falou de sua fome E nada tinha para almoçar Me falou de sua gente E nunca frequentou escola Isso me feriu a mente Ele pediu uma esmola Levei ele para casa Cuidei com muito carinho Pois não queria que esse menino Seguisse um mau caminho Meus pais nunca se interessaram Pela sua educação Vivia jogador na rua Ninguém sentia a mão Cuide bem das crianças Um desse pode ser seu filho Um desse pode ser seu filho Do jeito que a vida anda Olha eu não duvido Quem pratica caridade Por Deus nunca é esquecido A criança é o futuro A criança é o futuro Do nosso Brasil querido Música 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 Dificuldades no mundo Música Música Fosse dançar com você Queria ter milhões de anos Baby Viver só pra mim e você Fique meu amor Não vá Ninguém não proíbe você Dança só comigo essa noite Esse reggae foi feito Pra mim e você Dança só comigo essa noite Esse reggae foi feito Pra mim e você Música Música São zero horas Enquanto o baby A chuva ainda não parou Vamos até chegar a aurora Logo após essa hora Falaremos de amor Quero te fazer sorrir Quero te fazer feliz Baby eu te amo profundo Entrei no seu mundo E não saio daqui Baby eu te amo profundo Entrei no seu mundo E não saio daqui Baby eu te amo profundo Entrei no seu mundo E não saio daqui Vem cá, deixa eu te mostrar Minha pegada é diferente Eu sei que você vai gostar Vem cá, deixa eu te mostrar Minha pegada é diferente Você vai se apaixonar Olha, já me falaram, você tá acostumada Só fica com os caras que não tem pegada Mas se ficar comigo, vai ver a diferença Você vai sentir minha pegada envolvente Vou pegar nos teus cabelos, apertar a cintura Partir para o ataque, quero ver quem me segura Vou cantar no teu ouvido, beijar a tua boca Mordeu o teu pescoço e te deixa muito louca Mas preste atenção, não vale divulgar Se falar pra tuas amigas, todas vão querer provar Vem cá, deixa eu te mostrar Minha pegada é diferente Eu sei que você vai gostar Vem cá, deixa eu te mostrar Minha pegada é diferente Você vai se apaixonar Olha, já me falaram, você tá acostumada Só fica com os caras que não tem pegada Mas se ficar comigo, vai ver a diferença Você vai sentir minha pegada envolvente Vou pegar nos teus cabelos, apertar a cintura Partir para o ataque, quero ver quem me segura Vou cantar no teu ouvido, beijar a tua boca Mordeu o teu pescoço e te deixa muito louca Mas preste atenção, não vale divulgar Se falar pra tuas amigas, todas vão querer provar Vem cá, deixa eu te mostrar Minha pegada é diferente Eu sei que você vai gostar Vem cá, deixa eu te mostrar Minha pegada é diferente Você vai se apaixonar Música 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 Chega de falar, agora para Não quero mais ouvir você me reclamar Não dá mais certo Aqui sou eu, nesta casa onde morou felicidade Hoje é um inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados Hoje em dia não precisa mais de mim Chega de falar, agora para Não quero mais ouvir você me reclamar Não dá mais certo Não dá mais certo, vivemos juntos nesta casa Um de nós dois, agora tem que ir embora Se os nossos filhos, se estão sendo maltratados Pois o culpado disso tudo não sou eu Eles não querem me reclamar, eles não querem me ouvir nem como amigo E sempre acham que eu é rabo, aqui sou eu Nesta casa onde morou felicidade Hoje é um inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados Hoje em dia não precisa mais de mim Nesta casa onde morou felicidade Hoje é um inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados Hoje em dia não precisa mais de mim Nossos filhos, meu amor, estão criados Nossos filhos, meu amor, estão criados